No mundo árabe, mas vamos começar falando sabe de que? Vitor Roque. Assunto ainda não acabou não, gente. Ele já saiu, mas ó, o Cruzeiro convocou uma entrevista coletiva pra falar mais uma vez da negociação do Vitor Roque e o diretor de futebol do Cruzeiro disse palavras duras sobre a conduta do jogador e os empresários, né? Mas tem uma coisa muito estranha, esquisita nisso tudo aí. Eu acho que o torcedor também fica do outro lado, ó, não tá casando, quebra-cabeça, não encaixa. Tem muita história, o Matos fala de um jeito, o Cruzeiros fala de um, o Atlético Paranaense fala de outro, é muita ponta, muita história, muita coisa diferente e pra gente tirar a conclusão, vamos ver. O clube vem declarando como ele se posicionou e como ele vai se posicionar daqui pra frente. A crítica que foi feita foi sobre a conduta e a forma com que a negociação aconteceu. Desde o início, a gente procurou estabelecer diálogos e conversas com todos os atletas que estavam em processo de renovação de contrato. E como eu falei no início, foram 139 negociações. Com o Vitor Roque não foi diferente. A gente apresentou pra ele um plano de carreira, a gente trouxe possibilidades de crescimento de acordo com o seu desempenho esportivo. E ficou claro que desde o início, desde a postura do seu representante e das pessoas que participaram da negociação, queria ser uma negociação difícil, queria ser uma negociação extremamente complicada. E das 139 negociações que a gente participou, apenas uma não teve desfecho. Foi a do Vitor Roque. O seu procurador deixou evidente que o atleta queria sair do clube. E queria sair pela porta dos fundos. É importante a gente falar que não tem jogador que é inegociável dentro do clube. O Cruzeiro está disposto a sentar e conversar com todos. Não tem problema se você quer vender o seu jogador, se você não está satisfeito e quer sair. Mas o que a gente pede é uma postura ética, correta e que seja adotada uma postura frontal. Infelizmente isso não aconteceu. O clube pretende judicializar os fatos. A gente está muito tranquilo e confortável com todos os argumentos jurídicos que existem. E o Cruzeiro vai buscar na justiça os seus direitos para receber a multa que é correta. Com relação ao atleta, eu acredito que poderia sim ter uma postura diferente com relação a quem gere a sua carreira. Jogadores de alto nível não precisam de leilão. Jogadores de alto nível não precisam de negociações turbulentas e muito menos sair pela porta dos fundos. Do lado de cá, a gente pede para que atletas de alto nível, para que até os mesmos atletas do Cruzeiro, percebam que a gestão de carreira também é um fator fundamental para o sucesso desportivo. Não é só o desempenho esportivo dentro de campo. É o todo. Eu acho que isso é o mais importante quando a gente fala da negociação do Vitor Roque e da postura que o Cruzeiro vai adotar daqui para frente. É, e o assunto não para mesmo não, né gente? Primeiro, nota oficial do clube. Se a gente fizer uma retrospectiva dessa semana, nota oficial do clube. Alexandre Matos falando com Léo Gomid, Vinícius Gris e Everton lá na 98. Aí depois vem o Paulo André nas redes sociais. O Petralha também aparece. O Cury, o empresário, solta a nota oficial. E aí a gente vai, por isso que a novela não vai acabando. Tem sempre um capítulo. Agora o Pedro Martins. Meu querido amigo Stefano Maquezine, Deus me dibre. Esse é o portal. Se você quiser acompanhar, muito legal, por sinal, um belíssimo trabalho. Primeira coisa, eu quero essa tranquilidade do Pedro para a minha vida. Eu gostaria de ter essa serenidade e essa paz para falar que o Pedro, quando ele for morrer de repente, vai demorar uns quatro dias. Tão tranquilo que ele é. Tão tranquilo. Mas bom, bom, bom. Chegou aí, está trabalhando, está fazendo o trabalho direitinho. E esse imbróglio aí com o Vitor Roque, a sua opinião? Então, a cada dia é um capítulo diferente, uma pessoa que vem falando. O que você acha disso tudo? Você acha que foi um vacilo do Cruz? Boa tarde agora, com calma, viu, Popó? Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, CJ, obrigado. É o seguinte, a situação do Vitor Roque, ela, é o que você falou, virou novela. De fato, isso vai se estender muito e a gente da imprensa e os torcedores, eles estão querendo um desfecho que só vai vir depois de muito tempo, porque a situação vai ser judicializada. E a gente sabe que pode demorar talvez meses, talvez anos e a gente não vai saber se o Atlético Paranaense, de fato, deve a mais, se a situação foi protocolada da forma como ela deveria ter sido feita, enfim, é uma situação que ela vai demandar muito do torcedor, a paciência da gente como imprensa fazer uma análise de tudo que é apresentado, porque como você falou, a gente está recebendo uma série de fatos, a gente está recebendo uma série de notícias, notas oficiais que estão se contradizendo entre elas. Então, a princípio, a gente tinha uma opinião, eu até tinha essa opinião, de que o Cruzeiro, ele comeu bola, o Cruzeiro, ele não viu a situação chegar e isso aconteceu de repente. Com o passar e os fatos sendo apresentados, eu já acho que houve uma, de fato, negociação turbulenta com partes não se entendendo e com isso aproveitou o Atlético Paranaense para levar o atleta. Então, eu acho sim que a gente ainda vai falar muito desse caso e que é impossível a gente agora cravar quem está certo, quem está errado, quem vai sair ganhando, quem vai sair perdendo, até porque também a gente não sabe o que vai ser da carreira do Vitor Rocha, quem garante que ele vai ser esse atleta que vai vingar e que vai valer esses tantos milhões de euros prometidos pelo Ronaldo, por exemplo. Então, agora é aguardar, não tem muito mais para onde correr nessa situação. É interessante você falar isso, para aguardar mesmo, cada dia é uma peça desse quebra-cabeça, é óbvio que o torcedor, pela paixão, pelo amor, toma as dores do clube, fica do lado do clube, está certo, certíssimo. A gente só quer ver para onde vai correr esse rio, se ele vai lá desaguar no mar ou se ele vai parar e secar no meio do caminho, porque são muitas pontas. Às vezes você tem acesso, às vezes não. As cláusulas de confidencialidade, elas aparecem, às vezes vazadas, às vezes não. E aí tem os problemas judiciais. Ô Gomide, durante essa semana toda, e aí a gente encerrando agora, nessa sexta-feira da paixão, no desenrolar de tudo o que a gente viu e ouviu. Para você, você formou uma opinião de quem é que está certo nessa história ou ainda muita dúvida, como disse o Esté? Boa tarde novamente, CJ. Ótimo feriado aí para todos. Eu não sei se dá para dizer se tem um lado completamente certo e o outro equivocado, né, em toda a história, né, os contratos dos jogadores com os clubes, eles não dão 100% de garantia para nenhum dos dois lados, né. Na verdade, eles tentam ao máximo fazer com que, em uma possível negociação, o clube não se sinta prejudicado, o atleta também não se sinta desvalorizado em algum momento. O que nós temos para nos embasar aí, para comentar, é que havia uma multa, né, 2 mil vezes o valor do salário, não sei quanto era o salário do Vitor Roque, mas então a multa era de 24, 25 milhões de reais. Então a gente teria um salário de 12 mil reais, não é isso? Por aí. 12 mil reais o salário. O clube formador, ele tem a prioridade na questão de protocolar uma proposta de renovação, a informação, pelo menos por hora, porque o documento não foi exposto, né, não sei se o Pedro expôs ontem, não sabemos quando o Cruzeiro protocolou essa intenção de renovação, dizem que foi no domingo, mandou um e-mail para a Federação, mas não sei até juridicamente o quanto isso tem valor, né, quando o Cruzeiro judicializar a questão, como falou que vai fazer o Pedro Martins, nós tivemos algumas divergências aqui no meio da semana, né, CJ, quando a gente debateu sobre o assunto, eu, particularmente, acho que o atleta, ele não foi o principal ali a decidir o futuro dele, pelo menos na minha avaliação, não foi. Acredito que muitos ali que cercam o atleta, talvez, tenham colocado ali que esse movimento seria o melhor para ele profissionalmente. Ah, e só o futuro vai dizer, né, não tem como a gente cravar que vai dar completamente certo no Atlético Paranaense, nem que vai dar errado. O Atlético Paranaense fez uma aposta, que é incomum no futebol brasileiro, né, esse tipo de negociação. Jogadores são negociados aí, mas geralmente são jogadores mais experimentados, né, o Vitor Rocha, ele não tem um ano jogando ainda como profissional. O Cruzeiro tentou uma renovação, isso não dá para ser descartado. Fica a dúvida por que que não poderia ser uma renovação mesmo de vínculo, né, romper o anterior e firmar o novo, aumentando a multa. E os empresários, quem trabalha com o Vitor Rocha, só queria o aditivo, né, que seria aumentar ali na CBF o valor do contrato do jogador, porque o aditivo, ele ainda daria menos segurança para o Cruzeiro e daria mais possibilidade para o empresário para negociar. O Cruzeiro queria mais segurança para ele em ter o jogador e depois dificultar ou ter o maior poder de negociação em caso alguém procurasse o Vitor Rocha. E aí a brecha favoreceu, dessa vez, os empresários, né, CJ? Tem essa questão que ele citou do Giovanni, do Rafael Santos. Não são jogadores, talvez, com a projeção que ganhou o Vitor Rocha, mas eu repito o que eu disse aqui no meio de semana, CJ, eu acho que tratá-lo como prioridade nesse momento, prioridade, prioridade, assim, algo que beira insano o nosso Vitor Rocha precisa ser tratado como a prioridade do Cruzeiro. Para mim não era. Eu acho que tem problemas ou tem questões que eram muito mais graves a serem resolvidas pelo Ronaldo e toda a equipe dele do que a renovação de um jogador que recém subiu para o profissional. Beleza, eu concordo. Existem outros assuntos urgentes para o Ronaldo, isso eu não tenho dúvida, mas com relação a elenco, com relação a jogador e com relação a promessas, ou seja, ativo o Ronaldo, que agora assinou a compra em definitiva aí do Cruzeiro, ativo do clube, o ativo para o Ronaldo, o jogador mais e unicamente elogiado, aliás, não, único não, porque ele acho que ele falou do Edu também em uma live. Você não acha que merecia atenção especial, por causa dele, das palavras do dono? Mas pelo menos para mim, CJ, isso não tem que ser do dia para a noite. Isso aí pode ser num prazo de seis meses, dentro de um ano, não precisa ser de março para abril. Quando foi esse jogo aí contra o Sergipe? Foi? Fevereiro. Foi em fevereiro, eu lembro que eu estava até aí de férias. Nós estamos em abril, fevereiro. Março e abril em dois meses? Precisa definir tudo assim, com uma pressa, com uma... Não precisa. Por isso que eu falei aqui no meio de semana, essa é a minha interpretação, tá? Eu respeito quem pensa o contrário. Os empresários, eles têm muita sede de achar que o jogador já é um fenômeno, CJ, e não é. E isso pesa contra o atleta, sabe por quê? Porque a partir do momento que ele entrar em campo agora, pelo Atlético Paranaense, ele vai carregar isso com ele. O empresário, ele fica só na arquibancada assistindo. O peso está no jogador lá dentro do campo. E toda essa história, quem carrega mais emocionalmente é o jogador do que o empresário. Como está a cabeça do Vitor Roque a partir de agora, que ele entrar em campo no Atlético Paranaense? Porque eu conversei com uma pessoa que me disse que quando ele foi para o Cruzeiro, teve um campeonato que ele se sentiu meio incomodado em jogar contra o América. Será que não se sentiu incomodado porque na época tiraram ele de lá para pôr no Cruzeiro e ele não tinha muita noção ainda sobre o que representa isso? Eu acho um exagero, CJ, essa questão de achar que é tudo para ontem. Para mim não é, poderia ser algo discutido assim mais, de forma mais gradual, porque hoje ele é um jogador ou era um jogador que tinha ali a certa importância no Cruzeiro. Você vai falar que ele é o melhor jogador do Cruzeiro na temporada? Para mim não é. Não, da temporada não, mas da base da revelação, enfim, pode se perder tempo. Tiagão, como ontem nós falamos aqui, você estava aqui com a gente, nós repercutimos muito o pós-clássico Atlético e América e a gente acabou não entrando tanto no Cruzeiro. E aí a gente traz a palavra do Pedro Martins, esses capítulos. Queria saber a sua opinião, se você concorda com o Gomide, se acha que foi apressado demais, se foram ansiosos demais ou não, foi dentro do time. E outra coisa que eu queria falar com você, sabe aquela empatia conveniente de que tipo assim, faz bem para mim, eu me coloco no lugar, não faz bem, eu dou uma afastada. Por quê? O Pedro traz na palavra dele questões éticas. Ele falou sobre ética, falou sobre a saída pela porta dos fundos, disse sobre ter ética. Mas se o Cruzeiro teve ética ao ir lá no América e pegar o jogador, foi ético essa atitude do Cruzeiro na época? E o Gomide disse uma coisa, Diagão, interessante essa semana, que é o garoto tem 17 anos e é a segunda saída conturbada. Recém completados, ele já saiu conturbado na América, com fusões, agora ele vai para o Cruzeiro, sai também. Qual a opinião sua sobre isso tudo? Tanto agora quanto lá atrás, eu concordo que se faltou algo, faltou ética. Nas duas situações. É preciso também deixar claro que são gestões diferentes do Cruzeiro, né? Era a gestão do Itaí Machado, do presidente Wagner Pires de Saia, essa é a gestão do Ronaldo, gestão do Pedro Martins, enfim. Não acho que se pague o mal com o mal, digamos assim. Não é porque ele saiu daquela forma do América para ir para o Cruzeiro lá atrás que ele deveria sair dessa forma hoje para ir para o Atlético Paranaense. Mas eu consigo entender os dois lados dessa situação. Consigo entender o lado do empresário do Atlético Paranaense, consigo entender o lado do Cruzeiro. Assim como eu entendo o lado do empresário pleiteando maiores salários para o moleque, para o garoto, que é um garoto, de fato, o Vitor Roque, 17 anos apenas, já tinha um ótimo salário, um bom salário para os padrões do Brasil, mas para os padrões do futebol, um salário talvez aquém, digamos assim. Então, eu entendo os anseios do empresário em fazer com que o atleta ganhe mais, que o atleta seja mais valorizado e que o atleta seja considerado um nome importante dentro do elenco do Cruzeiro. Mas eu também consigo entender o lado do Cruzeiro de que faltou diálogo, de fato. Não consigo recriminar 100% alguém que valha de uma multa recisória para fazer o jogador sair. Entendo que isso aconteça, aconteça no futebol, aconteceu com o próprio Ronaldo Fenômeno quando ele deixou o Cruzeiro, ou quando ele deixou, aliás, o Barcelona para defender a Inter de Milão, aconteceu com o Ronaldinho Gaúcho, aconteceu com o Neymar saindo do Barcelona para ir para o PSG. A multa recisória está ali e ela está ali para ser usada, está ali para ser paga. Eu acho que é algo absolutamente normal. É claro, existe uma discussão hoje que é em relação à Lei Pelé. A Lei Pelé vai funcionar conforme a proposta apresentada pelo Cruzeiro, porque tem um artigo da Lei Pelé, que é o qual o Cruzeiro se baseia, que teria que pagar 200 vezes o valor da proposta que o Cruzeiro fez ao jogador para renovar o seu contrato. E os empresários, o atleta, se baseiam no fato de que são 2 mil vezes o salário atual para que seja a multa recisória. Então, como é que vai funcionar isso? Isso vai ser discutido na Justiça, né? É assim, é complicado a gente cravar quem está certo, quem está errado, porque eu não acho que exista certo ou errado em uma situação como essa. E aí, vamos ver como é que a Justiça vai lidar com isso. Para você ter ideia, CJ, amigos, pessoal de casa, eu conversei com dois advogados ligados ao direito desportivo. Um, o Bichara Neto, que é um dos mais importantes do país. Ele disse para mim que ele não queria nem, naquele momento, que fosse exposta a opinião dele. Depois ele permitiu, então não tem problema citá-lo. Ele disse que ele entende que a multa recisória seria 2 mil vezes o salário do jogador. Seria aquela que está estipulada em contrato. E aí é o entendimento dele, o entendimento dele em relação à lei. O outro, o Lourdes Dolabella, que é daqui de Belo Horizonte, conversei com ele também e ele falou que entende que, de fato, tem essa situação que o Cruzeiro apresentou, que a proposta apresentada pelo Cruzeiro, a multa recisória, seria 200 vezes, na verdade, a proposta apresentada pelo Cruzeiro. Então, até no próprio direito desportivo existe essa falta de convergência nas opiniões. Então, são divergentes as opiniões, são divergentes os entendimentos. Vamos ter uma discussão de muitos anos, ou então muito tempo aí, para que os clubes possam discutir e ver, de fato, o que aconteceu com o Vitor Roque. Só falta ele... Hoje estamos fazendo o jogo de despedida do Vitor Roque com resultado judicial. O Vitor Roque lá com 40 anos se despedindo dos gramados. E a gente espera que isso seja solucionado da melhor forma possível. Como disse o Tiago aqui, gente, se dentro do direito desportivo existem as brechas, os entendimentos, as interpretações, a seguir cenas dos próximos capítulos. O que eu acho, pelo menos da nossa parte de imprensa e do próprio torcedor, é que ainda não existe a certeza. Não! Tenho certeza do que é. O que é isso? Vitor Roque é do Cruzeiro. Saiu daqui de fora. Não tem jeito. Não tem jeito. O Vitor Roque pode ter mudado de vida. E você? Você está na hora de mudar de vida sabe com o quê?